Agora é hora de pegar papel e caneta, você que tá aí, ó, começando a semana sem emprego, tá desanimado, não. Vamos virar esse jogo. Bom dia, Bahia, é o seu parceiro. Vem comigo que eu já vou te mostrar aqui na tela as oportunidades pra hoje, hein, pra essa segunda-feira. Olha aí, área que tá crescendo, social media, estágio, duas vagas, ensino superior incompleto na área de marketing, publicidade, na área, aí, primeiro período, pode estar cursando primeiro período, inclusive, pra concorrer a essa vaga de estágio. Bolsa auxílio de R$ 670,00, mais benefícios, hein. Assistente de reservas, uma vaga, ensino médio completo, pra você que só tem o ensino médio, pode ser essa oportunidade. Experiência de seis meses na função, obrigatório ter disponibilidade de horário, hein. Girando tela, tem outras vagas pra essa segunda-feira, auxiliar técnico em equipamentos de ginástica, são duas vagas. Também é pra você que só concluiu o ensino médio, tá aí, então. Obrigatório possuir curso técnico na área de mecânica e eletrotécnica, salário de R$ 1.320,00, mais benefícios. Engenheiro mecânico, uma vaga, pra essa vaga precisa superior completo na área de engenharia mecânica, hein. Salário a partir de R$ 11.220,00, mais benefícios. Se você tem possibilidade, aí você tá vendo, obrigatório possuir experiência em supervisão de equipes, manutenção de NR10, né, você confere tudo lá no nosso portal aratuom.com.br. Essas e outras oportunidades pra essa segunda-feira. Já dá aquela olhada no currículo, já vê o que precisa melhorar e vai em busca do seu objetivo, hein.